O melhor lugar para se viver do século II a.C. até o século II d.C. foi, sem dúvida, a Roma Antiga. Embora, como qualquer grande cidade, nem sempre houve o brilho do sol ou dias abundantes. Às vezes, as ruas eram extremamente barulhentas ou o sistema educacional priorizava os mais ricos. Sejam bem-vindos! No vídeo de hoje, vou te contar como era viver na Roma Antiga em sua Idade de Ouro. E, como sempre, eu te peço para deixar o like para ajudar o vídeo a alcançar mais pessoas. Agora, sem mais demora, vamos para a história! Já no século VI a.C., Roma começou a coletar informações do censo para atender as necessidades da crescente população. Acreditava-se que a população de Roma era de centenas de milhares de pessoas durante o primeiro século a.C., chegando a 800 mil pessoas no reinado de Augusto e atingindo até 1 milhão de pessoas durante o século II d.C. Roma era uma mistura de homens e mulheres livres com diferentes graus de riqueza. E alguns homens e mulheres não tão livres que contribuíram para a explosão populacional que criou uma cidade muito populosa e com pouco espaço para acomodar seu povo. A habitação era limitada com uma população desse tamanho. Então, a cidade desenvolveu Ínsula ou Cortiços. Ínsula consistia em vários apartamentos ao lado de lojas com um grande número de pessoas vivendo juntas. Eles tinham vários andares, eram mal construídos e abrigavam uma variedade de pessoas com diferentes níveis de renda, tanto pobres quanto extremamente pobres. Eles também eram suscetíveis a pegar fogo, desmoronar e ajudar na propagação de doenças. Uma alternativa à Ínsula eram os dormitórios atraentes semelhantes a um caixão. Era uma casa unifamiliar conhecida como Domus. A Domus era atraente para o cidadão romano rico. E quanto mais rico, maior a Domus. Domus apresentava um ou dois andares com salas de recepção, salas de estar ou vários quartos, salas de jantar, cozinha e banheiro ao ar livre. Casas maiores podiam conter vários banheiros e até mesmo banheiro privativo. Fazer as necessidades em particular não era uma garantia na Roma Antiga. A Domus em Roma era menor do que a maioria das casas em outras cidades devido à topografia e espaços apertados da cidade durante o Império Romano. As localizações das Domus em Roma são difíceis de definir, mas presume-se que estavam localizadas fora do perigo do rio Tibre e perto de locais de importância imperial. As Domus podiam ocupar um quarteirão inteiro. E ao contrário da Ínsula, pareciam muito seguras. Eram estruturas autônomas que não estavam diretamente ligadas às ruas romanas lotadas. Na Roma Antiga, todos, de escravos a imperadores romanos, visitavam os banhos públicos da cidade. Chamada de termas no século I a.C., os banhos públicos incluíam salas quentes e frias com piscinas, salas de vapor e salas de calor seco, onde as pessoas podiam se limpar, realizar transações comerciais e socializar. Os banhos públicos eram mistos, até que a prática foi proibida pelo Imperador Adriano, um patrono frequente dos banhos públicos no século II d.C. O número de termas em Roma aumentou do século I a.C. até o século V d.C. e ficou ainda mais sofisticado com a adição de fontes e ginásios. Em 400 d.C., estima-se que 800 a 900 banhos públicos estavam espalhados em Roma. Imperadores como Trajano, Caracala e Diocleciano presentearam Roma com banhos elaborados que podiam servir um grande número de romanos ao mesmo tempo. Diocleciano construiu o maior deles, uma estrutura com enormes piscinas forradas com paredes revestidas de mármore e colunas de granito. Enquanto a maioria das cidades planejadas tinham ruas padronizadas, as cidades não planejadas mergulhavam no caos, mesmo que as estradas fossem bem construídas. As estradas ligavam áreas do Império em Roma, incluindo a Via Ápia, que percorria mais de 200 quilômetros através da Península Italiana. Enquanto Roma tinha ruas pavimentadas que permitiam drenagem, o uso frequente de carruagens e outros veículos com rodas causavam um tumulto de proporções épicas. O próprio Júlio César, no século I a.C., tornou ilegal a entrada de tráfego de carruagens no centro da cidade durante o dia. Enquanto o ruído foi reduzido durante o dia, ele conseguiu transformar a noite em uma calamidade de barulho. A superlotação e o trânsito contribuíram para o barulho constante nas ruas, que tornavam o sono tranquilo quase impossível. O Coliseu recebeu combates de gladiadores, uma maneira emocionante, mas sangrenta de passar o tempo. Roma abrigava teatros de tamanhos variados, que eram frequentemente modelados a partir de edifícios gregos, com assentos e coberturas de lonas em camadas para bloquear as condições climáticas. Teatros menores existiam durante esse período, mas eram principalmente para apresentações musicais, com teatros maiores sendo reservado para produções teatrais. No entanto, nem todo mundo achava que era bom se divertir. O poeta romano Juvenal fez a observação de que os cidadãos de Roma só se importavam com pão e circo, perdendo de vista seu papel na política em troca de comida e diversão. Antes de se tornar um hábito para as pessoas famosas, ricas e felizes, comprarem a entrada de seus filhos em faculdades chiques, os romanos estavam abrindo caminho para a ideia de que as pessoas mais ricas receberiam uma educação melhor do que a sua contraparte mais pobre. Não havia escolas públicas em Roma, e as crianças recebiam a maior parte de sua instrução básica de seus pais antes de serem enviadas a um professor ou tutor para terminar o trabalho. O pai ensinava seu filho a ler e escrever e fazer coisas físicas masculinas, enquanto as mulheres tinham a tarefa de treinar suas filhas sobre como se casar. Os planos de aulas de professores e tutores eram determinados pela quantidade de dinheiro que os pais estavam contribuindo para a sua educação. Os romanos ricos contratavam os melhores tutores ou empregavam servos treinados e alfabetizados para educar seus filhos. Outras ocasiões fizeram os garotos ricos serem mandados para a escola com um pedagogo a tiracolo, alguém que carregava os livros dos jovens estudantes, os acompanhava às aulas e fazia com que eles se comportassem bem. Enquanto isso, os romanos mais pobres podiam pular a educação formal e entrar no comércio da família. A educação também era baseada no gênero, com os homens estudando lógica, literatura e filosofia. E as mulheres eram ensinadas apenas a ler e escrever. As mulheres não precisavam de muita educação formal em Roma porque, infelizmente, não se esperava que elas fizessem muito. O papel de uma mulher em Roma era determinado por seu status social, riqueza, localização e as recomendações de seu guardião masculino, fosse seu pai, marido, irmão ou filho. Assim era a vida na Roma Antiga durante sua Idade de Ouro, cheia de costumes e influências culturais que ainda são utilizadas nos dias atuais. Eu fico por aqui e te peço para deixar o like e se inscrever no canal, assim você recebe os próximos vídeos. Nos vemos na próxima história!